Cansei de ficar sozinho Fiquei bandido e agora que estou perdido Me leva pra casa E tive que perder você pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado Hoje eu sei que te dei sempre a pessoa errada E o amor que ganhou só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei e achei quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho Na rua não tenho carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado Hoje eu sei que te dei sempre a pessoa errada E o amor que ganhei só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei e achei quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Contato para show Zero operadora Sete nove 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 sete meia Nove meia meia oito Me leva pra casa Eu escolhi haripeni Meu amor é você Eu data